Vai passar a Cauã pra ficar aqui pela ponta, ele cortou pra dentro. Juninho tentou, não deu pra ele, agora o Arthur Souza bateu no canto! Gol do Corinthians! 1x0 a rede e finalmente balança no Parque São Jorge! Você vai ver a bola levantada para o Pedrinho, vai pra lá, vem pra cá, sobrou pro Arthur. Ele puxa com a direita pra canhota e bate de chapa no canto.